Oi caras, tudo bom com vocês? Aqui é o Pato, no vídeo de hoje vamos falar sobre jogos que trolam os próprios jogadores E eu não sei exatamente porque o Eric escolheu esse tópico, mas é sobre isso que vamos falar hoje Antes de começarmos você deve curtir o vídeo, porque senão eu fico chateado Eu posso fazer base também para você curtir o vídeo Curta o vídeo, cara! Acesse também o Awesome Camisetas O Eric disse que vai me dar uma comissão extra por cada camiseta vendida Comprem pelo Pato, por favor Agora, vamos lá, começar o vídeo, agora, vamos lá, começa o vídeo Anda, mandei apertar o play, vai Eric Nosso primeiro jogo de hoje é I Wanna Be The Guy O jogo é praticamente inteiro uma grande sacanagem com o jogador Afinal de contas, se você quer ser o cara, você tem que estar pronto para tudo que o jogo vai jogar em cima de você E I Wanna Be The Guy joga muita coisa, mas muita coisa mesmo Próximo jogo de hoje é Batman Arkham Asylum Em Batman Arkham Asylum, uma das coisas mais legais oferecidas pelo jogo foram os confrontos do Batman contra o espantalho Afinal de contas, além da variação do gameplay, o jogo virava completamente e o predador da noite acaba virando a presa No confronto derradeiro entre os dois, o jogo vai lá e ainda coloca uma puta numa sacanagem Que é onde você é induzido a achar que o Batman morreu e que o jogo vai acabar ali Felizmente, ao apertar o retry, você descobre que foi só mais uma pegadinha no malandro E que o Homem-Morcego estava completamente doidão e sofrendo alucinações Próximo jogo da nossa lista é Destiny Destiny, pelo menos até semana passada, era um jogo onde você tinha um grande objetivo Se divertir? Não Completar todas as quests? Muito menos Chegar no nível 20? Errado Tente novamente Todo mundo que passa do nível 20 e vai pra segunda fase do jogo Sabe que o grande desafio de Destiny é conseguir uma Galarhorn Tem muita gente que gastou mais de 200 horas atrás de uma E pelo menos até semana passada, a arma era praticamente impossível de conseguir Era muito rara mesmo Eis que, na semana passada, sem avisar ninguém O Shur foi lá e começou a vendê-la Olha só que maravilha Agora imagina que você conseguiu a arma finalmente depois de muito tentar na semana anterior a essa É de se enfiar os 5 dedos na bunda e puxar um pra cada lado, né? Que merda Agora imagina o pessoal que conseguiu a arma e que não sabe ainda que a arma vai ser nerfada Assim que o The Taken King, o próximo DLC da franquia, chegar Pois é Eu realmente não gostaria de estar no meio desse pessoal Eu consegui a minha até com bastante facilidade Mas, enfim Foi pura sorte Fechando nossa lista de hoje nós temos Mortal Kombat 2 Que foi um jogo que sacaneou os jogadores de uma forma extremamente engraçada lá em 1993 A versão de fliperama do jogo tinha uma tela de diagnósticos Que mostrava uma série de informações Como maior pontuação Lutas contra a Jade Contra o Smoke E contra o Noob Saibot Três personagens secretos do jogo que todo mundo acabou descobrindo uma forma ou outra de enfrentar Além disso Além disso, o jogo também tinha a maior sacanagem no mundo O número de transformações no Kano Um personagem que nunca foi incluído no jogo Mas que aparece no fundo do cenário do Shao Kahn preso em correntes Sabe o que aconteceu? Exatamente Um monte de gente perdeu horas e mais horas da vida Tentando encontrar uma forma de transformar-se no Kano Sem o menor sucesso Já que era impossível Você sabe qual o motivo dessa sacanagem? Fazer as pessoas continuarem jogando o jogo nos fliperamas e gastando dinheiro Bom galera, eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários E até a próxima, tchau gente Oi caras, vocês já se inscreveram no canal? Quando chegarmos a 50 mil inscritos Eu vou fazer o meu vídeo de perguntas e respostas Então continuem deixando perguntas E inscrevam-se E chamem os amigos para se inscreverem Afinal de contas Vocês querem perguntas e respondidas pelo pato Não é mesmo? Quema, tchau, tchau Quema, tchau Quema, tchau Tchau, tchau.